Quanto? Quanto? Um destroyer na escolta, senhor? Como está o tempo na região? O relatório disse que está ali. Passa a voarem. Rio 32 em Big Hill. Deixe o centrião... Um zero anjo para dois zero. Esquadrão seis zero zero, dois três anjo para um oito. Vamos! Não é fácil, cara! Anda! Vem! Vem cá! Vem agora daqui! Vamos! Cuidado tem alguém atrás de você! Ô, mulher! Vem! 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 Volta em a formação! Vem! 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 O que é a sua? A sua? A sua? Vamos, vamos juntos! Salto de lado! Que bloque! Tive um trem! Merda! Hora de partir, cavalheiros. Vamos! Tudo bem, pessoal. Podem falar. Vamos, eu vou também. besonders. O adapted mais é normal. Revisite-se Vou pegar a faca. Ei, o que é isso? Eis mais. Estamos em guerra, eu sei. O líder do esquadrão, Kellett, decidiu pagar do próprio bolso, por enquanto, mas não voltará para nós tão cedo. Ele vai viver mais que todos nós. Esvaziou as armas do nada e voltou. Ele é um perigo para si mesmo e para todo o esquadrão. A cam... Eu... Eu comecei... Só alemães. Está me escutando. Você precisa ir pirando. Em uma guerra é certo que você fique em terra por alguns dias. Iko. Combinado? Eu... Duas, senhor. O ponto é... As bases estão nas perdas. Esforço final, cavalheiros. Vamos vencer isto e poderão dormir! Vamos lá. 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 Após seis anos de guerra nas ruas, milhões se deram na guerra. Representantes de milhões que lutaram e trabalharam pelas... Todas as cores, crenças e credos. Os voos de nossos... Heróis do nosso país. Malditos heróis. Um brinde. Olha. Tá vendo? Os soviéticos tomarão o controle. Ao mesmo tempo, de vários pontos, dentes das forças aliadas. Todos os nossos aliados galantes. A parada atravessa Londres. Não todos eles. Achei que não tinham sido autorizados a marchar na parada da Vitória. Ele não marcharia sem a gente. Como assim? Mas depois de tudo? Se você não entrar no programa de reassentamento, os ingleses querem que sejamos repatriados. Os homens estão morrendo por lá. Punidos pelo que... Mas perdemos a paz. Foi tão... Três anos. Sabia que não ia durar pra sempre, mas... Hoje, mais do que nunca, tive... Estava certa. Pra onde você vai? França. Estados Unidos. Eu te chamaria pra vir comigo, mas... Eu poderia... Eu sempre soube. Eu te chamaria pra vir comigo, mas eu te chamaria pra vir comigo, mas eu te chamaria pra vir comigo. Eu te chamaria pra vir comigo, mas eu te chamaria pra vir comigo, mas eu te chamaria pra vir comigo. Eu te chamaria pra vir comigo, mas 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 eu te chamaria pra vir comigo. Obrigado.